Quando avisto as montanhas Ou contemplo o imenso mar Olhe o brilho das estrelas Fatos que me levam a crer no Criador O milagre da vida Obra-prima de suas mãos A natureza mostra Que és um Deus de grande amor Eu vejo Sua glória Em tudo ao meu redor Suas obras me revelam Grandioso é Seu poder Eu vejo Sua glória Ao contemplar Seus feitos, Pai Em domores eu te rendo Para todos sempre em mim Senhor de toda glória Sinto a sua presença Cada instante aqui E o sol a iluminar Representa Sua grandeza Representa Sua grandeza e amor por mim Amor No olhar de uma criança Ou no vento do céu Ou no vento assopra Tudo isso reafirma Afirmar a existência A existência de um infinito Deus Eu vejo Sua glória Eu vejo Sua glória Seus feitos, Pai Em louvores eu te rendo Para todos sempre em mim Senhor de toda glória Senhor de toda glória Eu vejo Sua glória Eu vejo Sua glória Suas obras Suas obras me revelam Suas obras me revelam Suas obras me revelam Grandioso é Seu poder Grandioso é Seu poder Eu vejo Sua glória Eu vejo Sua glória Ao contemplar Seus feitos, Pai Em louvores eu te rendo Para todos sempre em mim Senhor de toda glória Eu vejo Sua 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 glória Legenda Adriana Zanotto